Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios. E hoje eu tô aqui pra te falar como montar um carrinho de donuts gourmet. Pois é, se você tá na Pindaíba, na falta de dinheiro, na falta de renda, gostaria de sair pra vender na rua, né? De repente pensou em donuts, viu esse vídeo, né? Pensou, hum, quem sabe se eu vender donuts na rua dá certo? Esse vídeo é pra você, eu tô aqui pra te ajudar. Tem aqui 5 dicas, gente, que com certeza vão fazer você sair desse vídeo com muito mais conhecimento do que você entrou, tá? Só antes, já gostaria de pedir pra você deixar o like aí, então deixa o like no comecinho do vídeo, já pra dar aquela focinha pro canal. Também se inscreva aqui no nosso canal, se você gosta de vídeos de empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar em casa, formas de trabalhar em casa, investindo pouco ou nenhum dinheiro, porque aqui nesse canal é assim, gente. A gente empreende com o que a gente tem, sai da Pindaíba e dá a volta por cima. Por último, gente, não menos importante, quero te dizer que eu estou bem ativa lá na rede social vizinha, compartilhando minha rotina com vocês, né? Mais a minha vida pessoal por lá. Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, o arroba também vai estar na tela, tá bom? E bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer os melhores donuts gourmets pra vender. Então se você tem interesse em aprender, fica aqui comigo até o final do vídeo. Bom, gente, a primeira coisa que eu fiz referente ao carrinho foi pesquisar preços de carrinhos gourmets, tá? De donuts, de doces em específico. O carrinho de doces, ele normalmente, gente, vem com prateleira, tá? Então é um carrinho que você vai colocar nele o doce pronto, né? Essa intenção é você fazer os donuts gourmets em casa, então antes de sair de casa. E na hora que você estiver na rua, colocar nessas prateleiras, essas prateleiras tem, é... Em volta delas tem vidro, né? Então vai ficar uma espécie de uma vitrine pra que quando você estiver andando com o carrinho na rua, as pessoas ao redor que vão passar por você ali, vejam os seus donuts e sem mesmo nem você... sem mesmo você precisar oferecer, elas vejam as delícias e tenham vontade de comer, né? Vocês sabem que visual é tudo. E aí, gente, eu pesquisei bastante preço na internet. A minha base de preço hoje aqui foi a internet, tá? Lembrando que existem empresas atacadas que fabricam esse tipo de carrinho. Então, de repente, você pode fazer uma pesquisa aí na sua região. De repente, vai ser até mais barato do que a internet. De repente, você compra direto de fábrica, consegue até um desconto, tá? Eu pesquisei na internet o valor inicial de um carrinho de donuts fica em torno de R$ 1.600 a R$ 1.700, tá? Esse é o preço inicial de um carrinho básico sem customização. Então, um carrinho de doces básico, tá? Eu também pesquisei, gente, encontrei na internet carrinhos personalizados. Então, que você vai colocar neles a sua marca, né? Você vai pedir já pra empresa, você vai encomendar já, mandar sua logomarca, mandar sua marca. Eles fazem uma espécie, eu acho, se eu não me engano, a palavra correta é plotagem. Não sei se tá correto. Mas eles fazem ali um envelopamento, né? Do seu carrinho com o seu nome. Aí, já dobra o preço. Só essa parte da customização, gente, já dobra o preço do carrinho de donuts, né? Você ter ele na cor que você quer, então pintado na cor que você quer. Como eu falei com a tua logo e tudo mais, já dobra. Eu pesquisei e aí parte da faixa de R$ 4.000, tá? R$ 4.000 parte aí um carrinho customizado com customizações básicas. Quanto mais customizações você pedir pro seu carrinho, mais você vai pagar, tá? Vantagem de comprar pela internet e comprar pronto, tá? Vantagem é que você pode, primeiramente, parcelar no cartão a perder de vista. Então, dependendo do site que você compra, eu sei que tem cartões próprios da loja que parcelam em 15, 18 vezes, até 24 vezes parcelam. Então, você pode comprar um produto, assim, com um prazo bem longo pra pagar. E isso vai facilitar bastante, porque aí, conforme você vai vendendo seus donuts, a tendência é que, com o seu próprio lucro, você já pague esse investimento inicial, né? Você já quite esse investimento inicial, partindo da ideia que você tá iniciando um negócio praticamente sem dinheiro nenhum pra investir. Se você já tiver o dinheiro pra investir no carrinho, show de bola. Mas eu sempre falo aqui, realmente, no canal com pessoas que estão realmente na pinta aí, mas, às vezes, tá sem saída, né? Então, eu sempre dou ideias aqui pra você conseguir iniciar o negócio com pouco dinheiro, né? E, daí, se você comprar direto de fábrica, eu não sei como que funciona a negociação, vai depender da tua negociação com eles, mas a vantagem de comprar na internet é essa. Ah, Camila, eu posso fabricar meu carrinho, meu estande, né? Posso fabricar? Pode, gente, você pode fazer em casa. Até eu estive pesquisando também na internet pra essa primeira parte do vídeo e eu vi alguns vídeos ensinando, inclusive, a fazer, né, esse tipo de produto. Então, você pode fazer em casa. Não é pra todo mundo fabricar, marcenaria, fazer em casa. Às vezes, você vê um vídeo na internet e acha que vai tentar reproduzir facilmente e não consegue. Já aconteceu comigo, gente. Deu ver um vídeo, por exemplo, de uma iluminação aqui pro canal, tentar reproduzir em casa, sabe? Com coisas que eu comprei e não dá certo. Então, eu sou da opinião que eu prefiro comprar. Eu, Camila, porque eu já tentei fazer coisas em casa e não deu certo. Não ficou bonito do jeito que eu queria. Eu acabei gastando um bom dinheiro, assim, desperdiçando. Então, depois que eu passei, né, no meu negócio, no início do meu negócio, com esse... tive esse tipo de experiência, eu parei de tentar fazer as coisas. Agora, eu prefiro economizar um pouco de dinheiro ou parcelar a mais num cartão e comprar, tá? Então, essa é a minha dica aqui pra vocês. Dica número 2, coloque uma placa com o preço dos donuts na sua... no seu carrinho. Isso é muito importante, tá? Eu entrevistei... eu não sei se foi pra esse canal ou se foi pra outro canal que vocês vão estar assistindo, mas quem é meu seguidor sabe que eu entrevisto várias pessoas, né, que vendem produtos na rua. E eu entrevistei uma pessoa, Guilherme, muito querido, por sinal, que falou pra gente aqui que pra vender um produto na rua é bom ter o preço, ter uma placa com o preço. Porque aí a pessoa já olha de longe se ela pode comprar sim ou não. E, se tratando de donuts, outra dica que eu dou ainda nessa mesma dica é que você faça kits, né? Então, você vai... provavelmente vai ter três preços, ó. Um donut, três preços. Um donut sai por tanto, três donuts sai por tanto e a caixinha com seis donuts sai por tanto. Sempre tendo a cabeça de empreendedor e fazendo com que a pessoa sinta que quanto mais quantidade ela comprar, menos dinheiro ela vai investir, tá? Então, isso é bem importante. Terceira dica. Não fique todos os dias no mesmo lugar. Quando você pensa em vender na rua, se você nunca vendeu, eu vejo muita gente falando assim... É, tendo esse pensamento. Ah, eu vou todo dia vender na pracinha da minha cidade. Ótimo, gente. Vender, você vai vender todo dia na pracinha da tua cidade. Não tenha dúvida. Só que o problema, que não é um problema, mas o adendo, né? A vírgula nisso é que você vai cruzar várias vezes por dia com as mesmas pessoas. Porque essas pessoas, às vezes, usam a pracinha da cidade pra ir até o serviço, pra voltar, né? Então, você vai cruzar com essas pessoas várias vezes. Isso, se tratando de vendas, não é tão interessante. Porque tem pessoas que vendem na rua que falam, como o Guilherme falou pra gente. É muito mais fácil você vender pra uma pessoa que vê o teu produto pela primeira vez. Que passa por você e vê o teu produto pela primeira vez. Então, não venda todos os dias no mesmo lugar. Tente intercalar lugares aí na sua cidade, até pra você testar lugares diferentes de venda, tá? Dica número 4. Aproveite as festas pra você vender donuts. Já é um complemento da dica número 3, né? Você vai poder vender em porta de balada. Você vai poder vender em festas de igreja aí da tua cidade, na porta da igreja, né? Do lado de fora, né? Muitas vezes, talvez, eles não cedam espaço pra você vender lá dentro. Mas a rua é pública. Então, talvez, você vai poder vender ali do lado de fora, né? Então, pense nisso. Pense nos eventos que as pessoas vão estar em grande quantidade ali, né? Pense nisso. Depois, com certeza, você vai fechar parcerias também com lugares que, de repente, vão te deixar vender no estacionamento, né? Então, pense nisso. Aproveite festas e lugares de aglomeração de pessoas, até saída de mercado, gente. Acreditem. É um lugar muito bom pra vender entrada e saída de mercado. Mas, Camila, lá no mercado tem um monte de comida. Gente, acredite. As pessoas compram até na saída de mercado. Assim, de repente, tem bastante fluxo de pessoas. Então, pense em lugares com bastante aglomeração, tá? Dica número 5, que é a principal dica deste vídeo. Faça os melhores donuts pra vender. Gente, não adianta nada você ter o melhor carrinho, a melhor estratégia de venda que eu tô passando aqui pra vocês, com essas diconas. Você ter tudo do bom e do melhor, embalagem bonita, não adianta nada se você não tiver o donuts perfeito, tá? Sim, como você vai vender só donuts, você tem que ser especialista nisso. Pra que você consiga, já de início, aí tirar um salário de pelo menos 5 mil reais por mês. Pra que você consiga sair da Pindaíba, dar falta de dinheiro, dar falta de renda. Saia desse sufoco e dê uma vida melhor pra sua família. Então, pensando nisso, gente, eu quero agora te levar pra tela do meu computador. Porque eu vou te mostrar algo que vai realmente mudar a sua vida. Que é um curso online de donuts gourmet especializado nisso. Que eu tenho certeza que vai te ajudar a alavancar o seu negócio. E sair de uma vez por todas da Pindaíba, tá? Então, bora lá. Fica aqui até o final. Bom, pessoal, temos aqui o curso de Donuts Gourmet, tá? Aprenda a fazer os melhores donuts da sua região. Eu vou deixar o link deste curso online aqui na descrição do vídeo pra vocês. E também no primeiro comentário fixado. Lembrando, gente, que o curso não é meu. Eu venho aqui no canal dar dicas de amiga pra vocês. Pra que você possa sair da Pindaíba, dar falta de dinheiro, dar falta de renda. Muito mais fácil do que se você sairia simplesmente se jogando no mundão aí. E conversando o teu negócio sem experiência nenhuma, tá? E tem, inclusive, um vídeo muito legal aqui da professora pra você assistir, tá? Eu vou te falar os principais pontos fortes do curso. Eu vou te falar, assim, o que eu mais gostei. Mas aí você clica no link aí da descrição pra conferir que eu acho que vale a pena, tá? Ó, o conteúdo, ele é 100% em vídeo aula. Então, vídeo aulas didáticas. Onde você vai aprender de forma fácil a fazer os donuts. Você vai ter uma profissão que está super em alta. Então, né? A profissão de donuts é dormir. Olhar pra essa foto aqui, gente. Um dia que nem hoje que eu estou de dieta. É difícil. Mas eu faço tudo por vocês. Vocês sabem, né? Olha só o que você vai aprender. Você vai aprender todos os utensílios e ingredientes necessários pra fazer os donuts. Você vai aprender como fazer a massa perfeita. Tipos diferentes de donuts, tá? Você vai aprender a fazer. Você também vai aprender a fritar os donuts por igual. Aqui, gente, tem macete, tá? Tem macete. Não é todo mundo que acerta fritar os donuts por igual. Então, aqui você vai aprender no passo a passo como tá fazendo isso. Pra que ele não fique, por exemplo, de um lado muito dourado e do outro mais ou menos, tá? Porque senão vai estragar a estética do teu donut. Você vai aprender todos os segredos para um donut perfeito. Tem vários macetes de massa. Como eu falei, fritar a cobertura. Você vai aprender a decorar os donuts da forma variada pra vender. Vai aprender como embalar. Isso aqui também muita gente não sabe. É uma dúvida de muitos de vocês quando começam o negócio de embalagem. Vocês sempre perguntam pra mim aqui nos comentários, né? Você vai aprender como calcular o preço de venda dos donuts e como fazer o armazenamento e como colocar prazo de validade nos seus donuts. Isso aqui também é muito importante, né? Porque muita gente também não sabe. Ah, quantos dias tem prazo de validade? Tem que colocar etiqueta? Não tem como que funciona. Isso tudo você vai aprender aqui no curso. Legal, né, gente? Gente, é bem interessante. Eu gostei porque, assim, ensina desde o início, sabe? Desde os utensílios, massa, até armazenamento, prazo de validade, preço de venda. Então, eu gostei bastante desse curso por esse motivo e por esse motivo que eu tô indicando pra vocês, tá? E eles têm também alguns bônus que eu também achei bem legal. Te ensina a fazer trufas gourmet também. Te ensina a fazer pastel de Belém e macarrons. Então, além de fazer os donuts, você vai aprender a fazer mais esses três doces, tá? Ainda conta com certificado. O curso é de confiança. Pode confiar, né? A página é segura e tudo mais. Tudo tranquilo com o seu de aprovação aqui do canal, tá? Olha só. Vamos ver como é que faz pra se inscrever? Olha só. O curso, normalmente, ele custa R$ 89,90. E o dia que eu tô gravando esse vídeo, lembrando que o link vai estar sempre atualizado aí na descrição pra vocês. A gente tá atualizando de tempos em tempos. Então, se você ver esse vídeo depois de um ano que eu lancei, o link vai estar atualizado aí pra vocês, tá? No dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá custando R$ 89,90. Tava, né? E tá numa promoção super legal por só R$ 49,90. Aí eu te pergunto, o que você faz com R$ 49,90 hoje em dia? Né? R$ 49,90 dá pra fazer o quê? Dá pra comprar uma blusinha, fazer um lanche. Mas você pode investir em algo que realmente vai mudar o seu futuro. que vai fazer você sair do ponto A pro ponto B. Então, eu acho que vale super a pena, tá? Por só R$ 49,90. Dá de parcelar em até 5 vezes de R$ 10,74. Tá? Dá de fazer esse parcelamento aí. Se você não quiser pagar no Pix, no boleto, dá de parcelar no cartão, tá bom? Pra se inscrever, se você nunca se inscreveu num curso, é só clicar no botão Quero Começar Agora. Agora, você vai ser redirecionado pra uma página de pagamento. Na página de pagamento, você vai digitar os seus dados, tudo que a plataforma te pedir. Lembrando de novo que é segura. E aí você faz o pagamento e depois fica de olho no teu e-mail, tá? Quando o pagamento estiver aprovado pela plataforma, você vai receber um e-mail te informando com o link pra você acessar todo o material, todas as aulas do curso, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero do fundo do meu coração ter te ajudado. Um super beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!